Vou contar publicamente, seja lá o que Deus quiser Que se os dias fui obrigado a bater numa unha Eu não tenho sofá deitado, vejam só se eu sou ruim Ela tirou toda a roupa, pulou em cima de mim Tava um jeito meio louca, me dava beijo na boca Que a bunda fazia assim Eu não sou nenhum bandido, eu não sou um homem mau Mas eu perdi a paciência e ergui ela no pau Tem que quebrar na pancada quem não tem educação Depois que eu dei esta surra, ela aprendeu a lição Mulher que faz desejo, tem mesmo o que apanhar Finja até que tá dançando só por querer rebolar Isso tudo é brincadeira, mas elas tem a coceira Que não para de coçar